Sejam bem-vindas e bem-vindos em mais um tour aqui na região do Brás Música Iniciando o tour de outono aqui na região do Brás O que temos de novidades e ofertas Vamos ver, olha que linda essa blusa Em tule e cheio de pedrinhas Se vocês olharem o vídeo anterior a esse aqui, eu estarei usando esse modelo Olha essa outra blusa de manga comprida Super feminina, super patrícia R$35,00 Esse macacãozinho lindo, todo cor de rosinha Em estampa de onça, R$50,00 Esse macacãozinho super feminino Que realça as curvas Adivinha o preço R$17,99 R$35,00 esse blazer em malha Olha essa saia por R$20,00 também Essa calça R$50,00 Essa calça vermelha Esse vestido, olha, bem senhorita R$20,00 De manga comprida Uma cor caramelo Esse vestido preto Lindo Também R$20,00 Esse macacão rosa, todo comprido Lindo Esse outro macacão, olha, todo em pedrinha Brilhante Olha que charme Super fat Vamos ver o que tem mais Olha esse outro modelo Por R$20,00 Olha que lindo Olha na cintura Esse vestido Olha por R$20,00 também Esse outro vestido Com lacinho preto Na cintura Olha esse vestido Lindo, lindo, lindo Olha o efeito Da renda Super feminino Super princesa Olha R$20,00, gente Final de estoque Últimas peças Esse outro vestido Aqui também Bem senhorita Lindo Por R$20,00 Olha Essas peças São todas R$20,00 Esses vestidos São padronizados Todos são iguais Só A diferença É as cores mesmo Olha Esse aqui no preto Outras cores Também Olha Pink Rosa Vermelho Laranjado Branco Azul Olha esse aqui Em nude Que eu fiquei encantada Por esse E R$20,00 Né Negas Mais peças Por R$20,00 São blusas Todas De outras cores E também Em tour Esse brazer R$50,00 É a cara Do outono Outro traje Aqui Todo floridinho R$49,00 R$49,00 Essa calça Executiva R$50,00 Com a blusa De R$29,00 E o tour De outono Foi esse E até o próximo vídeo Meus amores E aí E aí E aí E aí